Olá pessoal, vocês aí que são inscritos no canal do DJ Boomer E a gente tá sempre postando coisas boas, notícias variadas, anúncios de peças Mas agora eu vou mostrar uma coisa triste aqui pra vocês Vários comerciantes aqui perderam quase tudo, tudo Assim como eu, minha loja também foi prejudicada Aqui é a Vilarinho Lanches, tudo que estava dentro da loja Foi revirado com a força das águas As portas amassaram Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que o pessoal andou perdendo Além de perda, muito trabalho E não tem ninguém pra estar apoiando, ajudando A gente encontra até uma dificuldade pra registrar boletim de ocorrência Nenhum auxílio da defesa civil da prefeitura de Belo Horizonte Veio até aqui pra estar resolvendo A loja aqui, pra que vocês possam ter uma noção Ela tem proteção nas portas e com borracha O que faz a vedação Mesmo assim a água entrou, empenou, os ferros estão estragando tudo Isso aí é o que vocês podem ver Enquanto isso o pessoal vai jogando lixo nas foras Que é o que resta, né? Ali é outro comércio, eu vou estar mostrando daqui a pouco Então é isso aí, ó Vilarinho, 151 Próximo aqui, Bradesco Lojas Americanas Frente Imóvel E perto aqui do Hermes Fardini Então o governo, a polícia, qualquer um que vê aí, ó Compartilhe esse vídeo Faça comentário Façam que ele chegue aí Pra alguma autoridade Pra que passe, tomar a noção das coisas E possa nos ajudar A gente tá passando por um momento difícil aí Todo mundo investindo, pagando IPTU, aluguel Tudo direitinho Luz e água Pra tá passando por isso Então conto com vocês aí Quem não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe Deixe seu like E assina as notificações aí Pra não perder nada